Tá lá menininho! Você pediu e o Zé Graça conseguiu! Juntei Monarque e Edu, os dois dos gamers mais famosos da atualidade! E agora eu quero ver essa disputa, hein! Se você clicar no Edu, você vai assistir a entrevista dele! Já clicando no Monarque, você também assistirá a entrevista do Random's Play do Mano Monarque! Quem será que vai ter mais joinhas? Mais favoritos? Ah, essa eu vou querer conferir! Todo mundo, vamos lá assistir as duas entrevistas! É a pura divulgação astral! Games around the world, baby! Yeah!